Seu celular tá travando, não se preocupe, não é problema do seu telefone, beleza? Eu sou o Cris, bem-vindo ao canal, bora lá, dá uma olhada aqui no Dragon Ball Legend. Mano, travando direto, a galera aí irritada, passando raiva no PVP. Então, não é problema do seu celular, graças a Deus. Então, bora conversar um pouquinho sobre isso, fica aqui. Já se inscreve, deixa o like e comenta aí, cara. Primeiro comentário que eu quero que você faça. Você vai me ajudar e ajudar a comunidade no geral. Fala nos comentários se o seu celular tá travando no Dragon Ball Legend e qual o modelo do seu celular. O meu tá apresentando travamentos, até mesmo na tela aqui inicial, que é muito frame aqui dessa animação do Gogeta Ultra. Às vezes trava, dá uma... tipo, como se fosse uma queda de FPS. E é normal, às vezes você tá aqui e você vai navegar pelo menu, tudo. Você sente que dá uma travada, tá ligado? O meu celular é um Xiaomi Redmi Note 11. E eu tô desconfiado que são... Esse travamento tá ocorrendo em alguns aparelhos somente. Não é em todos os tipos, os modelos de celular. Eu acho que são em alguns celulares. Eu vi agora, por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Eu acho muito importante estar fazendo esse vídeo. Pra gente alertar a comunidade. E tá trazendo também pros seguidores, pros inscritos aqui do canal, né? Eu acabei de ver o vídeo do Gameplay Hardcore. Vou marcar ele aqui. Acompanho o conteúdo dele, do Jota, do Free2Play. Galera top demais. Então, assim, e eu vejo que o Jota tá fazendo conteúdo de boa. Não tem problema nenhum com travamento. Eu acho que o Free2Play lá, esqueci o nome dele, cara. Mas um abraço aí se você ver esse vídeo. Ele também tá fazendo conteúdo de boa. Não tá travando. O do... acho que é Victor, né? Do Gameplay Hardcore. Tá travando. E eu até vi, acho que foi essa semana, ele falando Pô, meu celular acho que tá indo pro pau, não sei o quê. E aí ele postou hoje, mano. Então, acho importante a gente tá trazendo essa notícia pra galera pra alertar todo mundo. Porque ontem... Mano, o que eu passei de raiva jogando isso aqui, velho, no PVP? Bicho, não tá escrito. Não tá escrito. E pra quem tá acontecendo isso, é desnotar. A gente vai pro PVP, às vezes o celular do cara lá, sei lá, é um iPhone que não... Tô botando um iPhone, pode ser qualquer outro, mas tô colocando um iPhone que provavelmente não tem problema. É muito difícil eles terem esse tipo de problema, porque o sistema deles é o mesmo pra todo celular. E o Android não, mano. Ele é um Android... O sistema do Android pra cada tipo de aparelho é diferente. Então, é por isso que eu acho que esse problema não é pra todo celular. É pra alguns modelos. O meu é, como eu falei, o Xiaomi Redmi Note 11. Fala aí nos comentários qual é o seu. E... Dropa muito, mano. Muito FPS. Tá dropando muito durante a partida. Vou puxar um PVP aqui pra vocês verem. É... Então, assim, como eu tava falando, né? Me perdi aqui. Tava ontem... Tava ontem... Cara, velho... Bicho, reinstalei o jogo, desinstalei, reinstalei... Na verdade, você não precisa de instalar, né? Tem uma função aqui que... Você baixa todos os arquivos do jogo... De novo, né? Novamente. Mexi em gráfico, baixei gráfico, baixei resolução... E... Continuando, mano. Continuando. Aí, por fim... Por fim... O que que eu fiz? Falei... Que no meu celular... Eu instalei o Honkai, né? Aí, de vez em quando, eu vou lá, dá uma brincada e tal. Então, abri o Honkai. Joguei... De boa. Sem nenhum travamento. Rodando liso. As animações do Honkai, pra quem já... Já viu o game. Sabe que as animações... É foda. É... É... Muito detalhe, partícula, animação... Muito boa. E... O jogo rodou liso. Não travou de jeito nenhum. Não deu queda de FPS. Nem nada. Nem nada. Né? E... E... E só acontecendo isso aqui no Legend. Então, bora lá. Já encontrei um... Um... Um adversário aí. Já falei. Não sou bom no PVP. Igual os caras aí. Mas, bora lá. Até que subi de rank aí, velho. Platina aí. Mas... Vamos lá. Na manhã aqui. O Intuitor quer mostrar pra vocês... O travamento. Ele não vai avançar, né? Chegou. Mano. Mano... O topo da vez, os caras esquivam. Aí eu não consigo esquivar. Ah, vai. Tô morrendo. Aí, ó. O travamento aí, ó. Isso aí atrapalha demais, mano. Ainda mais um jogo de luta, tá ligado? Pô, deixa eu jogar um pouquinho, né, tio? Aí, mano. Ah, não, mano. Vamos ver se o Black Tank, isso aí... Ó, dá uma travadinha de novo. Pegou? Pegou. Aí já foi, né? O Gohan foi de base agora. Aí, ó. Ó, ó. Minus mal, mano. Ah, ele pegou. 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 Não, mano. O que é que eu fiz, véi? Meu Deus, mano. Meu Deus, mano. Não era pra fazer isso, não, pô. Eu pensei que o Bardock ia morrer e ia entrar o... O... Ai, véi. O que é que eu fiz, tio? Ó, tomei. Já era. Lascou. Pegou. Pegou. Pegou, pegou. Pegou. Aí, foi. Pô, essa ultimate do Golgita, outra é muito bonita, mano. Cara, e eu já tava até ficando preocupado porque... Morreu? Foi, bora. A gente que tá criando conteúdo, eu já tava até preocupado porque eu falei... Pô, véi. Como é que você vai trazer uma gameplay pra galera com o negócio travando, tá ligado? Ruim de assistir pra caralho. E o celular, tipo assim, não é... É um celular bom. Cento e tantos giga. É... Acho que é 8 giga de memória RAM. Então, assim, Snapdragon eu não lembro, mas é bom também o processador dele. Então, é um celular bom, tá ligado? Não é um celular ruim. É... Gravando aqui a 180, 60 FPS. E aí, meu amigo, o negócio travando, feio pra caralho de você ver, tá ligado? Fala, bicho, não tem condições, não tem condições. Então, é isso. Fica tranquilo. É... O que a gente pode fazer? Vai no Twitter. E a gente pode ir no Twitter oficial, lá do Dragon Ball Legend. Se você não souber inglês, joga no tradutor, que o tradutor traduz ali, né? O que você tá escrevendo. Copia. Cola lá no Twitter do Dragon Ball Legend, pra gente pressionar, dá uma pressão neles, pra eles corrigirem esse travamento o mais rápido possível. Beleza? Tamo junto. Obrigado pela sua atenção. Obrigado por estar aqui comigo. É... Espero que isso tenha deixado você menos preocupado, porque eu também cheguei a pensar que era o celular que tava dando pau. Mas não... Aí, ó. Ó. Viu aí? Na tela. Parada aqui, ó. Só... Na tela inicial aqui, trava. Então... Não se esquece. Deixa o seu joinha aí. Se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. É nóis. Falou. Se inscreve no canal.